Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Comer Bem. Eu sou Fernanda Piazza, professora de confeitaria da Escola Superior de Gastronomia. Então, hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, Rana Adé, de nossa aluna da graduação. Quase ex, mas falta um pouquinho ainda, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. De nada. Vamos conversar um pouquinho e daqui a pouco a gente fala do preparo. Não, vamos falar primeiro do preparo. O que você vai fazer pra gente? Hoje eu vou fazer um croquete bem especial, já pensando nas festas natalinas. Ótimo. Mas a gente vai fazer um croquete pensando na inclusão. Então, a gente vai fazer um croquete vegano, mas que ele relembra muito o peixe. Peixe? Peixe. Olha que legal! Muito bem. E aí ele acompanha uma maionese toda especial. E aí, isso você lá no seu... Rana trabalha num restaurante aqui em Friburgo. Pode falar um pouquinho do restaurante pra gente? O restaurante, ele tem uma proposta que a gente traz produtos orgânicos. Então, a gente trabalha com alimentação de 80% a 100% de orgânicos. E a gente trabalha com a proposta de dois pratos por dia. Então, cada dia vai variando um pouquinho. A gente tem pratos vegetarianos, veganos e também as sobremesas. Que também é nesse ritmo vegano. Também é nesse ritmo vegano. Tem muitas veganos, né? Muito legal. E, assim, agora já tá no final, né? Você já é quase lá na reta. Como que a gastronomia entrou assim na sua vida? Como foi isso? A gastronomia, ela entrou na minha vida aos 15 anos. Quando eu comecei a fazer meu primeiro técnico de alta gastronomia. E aí, ali eu já sabia que eu queria isso pra minha vida. Pra vida. E logo depois, eu comecei a cursar nutrição. Porque eu ainda não tinha condições de mudar pra Friburgo. Pra poder estudar aqui na escola. E pintou uma oportunidade de vir pra cá. Então, eu agarrei e vim pra cá. Vim com tudo. Vim com tudo. E, assim, a nossa instituição, né? Que a gente ama muito, enfim, trabalha muito. Sempre pra dar o melhor pros nossos alunos. Nós, professores, o diretor. A gente tá sempre tentando fazer sempre o melhor. A gente se capacita. A gente vai lá, volta, viaja, faz isso, faz aquilo. Sempre pra dar o melhor pra eles. Porque, às vezes, a gente quando fala em estudar fora. Mexe com muitas coisas, né? Não é fácil. Pra muitas famílias, a gente sabe que tem muitos custos. Você ter seu filho perto é uma coisa. Você ter seu filho longe, você tem que dar estrutura até ele conseguir um emprego. Às vezes, não consegue emprego. E aí, você sustentar duas casas. Tudo é custo, né? E a Hanna é de Macaé. Então, ela é mais pertinho vir pra cá do que pro Rio, por exemplo, né? Que tem outras universidades. Mas, tenho certeza, como a nossa, com tudo isso, não tem. Não tem. Não é verdade? É verdade. Não é mentira, gente. É verdade. E aí, a escola, né? A Cândido Mendes, a nossa universidade, mudou muito, Hanna? Mudou muito. Porque, logo no primeiro semestre que eu comecei a estudar na escola, eu já entrei como estagiária em um restaurante. Então, assim, já foi uma oportunidade que eu tive logo de cara. E a cidade abraçou muito também. Isso é muito bom. Friburgo tem muito isso, né? Eu acho que é pequeno, é. Às vezes é difícil, é. Mas a gente também tem que entender que a gente precisa se capacitar, a gente precisa querer. A gente passa por coisas difíceis na vida. Você não vai acabar uma faculdade ou você vai entrar como estagiário e você já vai conseguir um excelente trabalho. Não é assim. Não. Porque eu acho que as pessoas também têm uma visão muito errada, né? O ser chefe. O que é ser chefe? Ser chefe tem uma responsabilidade muito grande. E não é porque o cara cozinha que ele não é chefe. Calma. O ser chefe é muita coisa para ele administrar, né? E muitas das vezes ele acaba só finalizando o prato. Então você tem os cozinheiros, você tem o chefe executivo, você tem o outro. Enfim, para ajudar esse chefe que ele tem toda uma gama de trabalho por trás de um lindo prato, por exemplo. E as pessoas não têm essa visão. Entrei, sou super chefe. É muito complicado. Às vezes no seu próprio negócio você não consegue ser o chefe do seu próprio restaurante, por exemplo. Porque é todo um... É muito trabalhoso, gente. A gente acha que não... É lindo, é lindo. A profissão que nos escolhe, né? E a gente vai indo, vai indo, não é verdade? Com certeza. Porque senão você acaba não sendo... Não estando realizado. E realização profissional, ela é muito importante. Porque você vai seguir uma vida ali. A gente pode mudar? A gente pode mudar todo o tempo, óbvio. Mas você tem que estar bem fazendo aquilo ali. Porque senão, não adianta. Nada fica bom. E trabalhar com comida, se não amar muito, gente, não fica bom. Fica muito ruim. A energia não é boa. Eu acho que isso tudo interfere, né? Com certeza, sem dúvidas. Vamos começar então essa gostosura? Que aqui a gente faz programa para todo mundo. A gente quer sempre incluir as pessoas. Tanto os veganos, tanto para quem não pode ir com glúten, para quem tem problema. Enfim, a gente faz programa para diabetes. A gente faz programa para todo mundo. Porque isso é importante. A gente vai usar primeiro o inhame já cozido. E ele também foi amassado. Pode ser processado, se a pessoa tiver com preguicinha de amassar e tal. Mas só isso? Só isso? Não de tempero nada? Por enquanto, não. Tá, ok. Pouquinho de sal, talvez não. Vamos colocar depois. Depois também, ótimo. Então a gente vai colocar aqui num bowl maior. Esse inhame, o ideal é que ele seja amassado quente. Mas que na hora de trabalhar, a gente trabalha com ele frio já. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de alho também. Pode ser no olho. Cebola, a gente vai colocar meia cebola aqui. O suco de dois limões. Um pouquinho de cheiro verde. E agora a gente vai colocar a alga, que é um tempero todo especial, que é o que vai lembrar o peixinho. O peixinho, claro. Aqui tem duas folhinhas de alga, tá? Sim. Por isso que você falou, eu falei, hum... Vegano totalmente, né? Alga. Totalmente. Legal. E aí a gente vai dar uma misturadinha pra poder agregar os ingredientes. Porque quando o inhame tá quentinho, ele acaba ficando muito mole. Depois que ele esfria, ele vai dar a consistência, né? Sim, e até pra poder não agregar muita farinha, né? Sim, sim. Então fica mais o inhame do que a farinha em si. Ótimo. Agora a gente vai colocar um temperinho todo especial também, que é o pimenta com limão. Hum! Vamos colocar coentro em pó, porque muita gente não gosta do sabor do coentro, que é muito forte. Entendi. Então a gente vai colocar um pouquinho. E um pouquinho de sal também. Lembrando que o limão com pimenta, ele já tem sal. Um pouquinho de sal, né? Então é bem importante ficar atento a isso. Sim. Porque sal dá pra pôr, né gente? Não dá pra tirar. É verdade. Hum! Eu adoro inhame. O inhame eu acho bom com tudo. Você vê que ele já não gruda tanto no bowl, né? Sim. Tá bem geladinho o inhame. Já tem uma consistência toda especial. E esse bolinho empana, não? A gente não vai empanar. Aí tá um dos nossos segredinhos, que é pra facilitar a vida, né? Então a gente vai agregar agora um pouquinho de farinha de rosca já na massa. Entendi. E aí pra quem tem problema, pode substituir. Pode substituir. De repente por uma farinha de amêndoas. Ok. Só pra ficar um pouquinho mais firme, porque precisa, né? Isso aí. Pra questão quando for enrolar também, né? Com certeza. E esse bolinho pode congelar? Esse bolinho pode congelar. Ele pode ir ao forno também, porque como vai bem pouquinho a farinha, então ele não fica muito duro. Pode passar um pouquinho de azeite e botar no forno. Fica maravilhoso, gente. O forno é muito bom. Tem gente que não come fritura, né? Sim. Na airfryer também. Fica muito gostoso. Eu quando faço alguma coisa assim na airfryer, eu sempre passo um azeitinho por fora e ponho lá. E acho que fica bem bom. Direto eu não gosto muito não, porque fica um pouco seco. Acho que quando passa um pouquinho. E aí a gente sente na mão. Sente na mão. Quando ele estiver desgrudando da mão, a gente já tá com um pontozinho pra enrolar. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha. E o legal dessa massa é que ela é super saudável, né? Sim, eu amo. E pra aquelas pessoas que realmente não comem carne, pode colocar o tofu fresco na massa também, porque aí você já tá agregando uma proteína, né? Sim. Muito lindo. E é muito cheiroso, gente. Muito mesmo. E ele já lembra um cheirinho de peixe, né? É, com certeza. É, porque a gente tem aquela coisa, você tem que ter a carne em si, né? Mas pra quem não pode, ou pra quem tem uma, uma... Como é que chama? Uma restrição. Uma restrição, ou pra quem tem uma... Um segmento da vida que não quer comer animal, enfim. Um estilo de vida. Um estilo de vida e vai embora. Bom, a massa aqui já tá pronta. Tá, ó, bem firme. Ela é bem firme. Maravilha, nem suja. A gente vai untar a mão com um pouquinho de óleo. E vai começar a enrolar as bolinhas. Entendi. Que bonitinho. Bem firminha mesmo. Olha, ela não gruda na mão. Que maravilha. E pra acompanhar esse bolinho, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma maiorézio toda especial de abacate. Gente, é muito boa, hein? Você, daqui a gente vai pegar e vai fritar. Não precisa untar, não precisa nada. Enquanto isso, que a gente tá fazendo as bolinhas, vamos conferir a curiosidade gastronômica de hoje? Olá, no Curiosidade Gastronômica de hoje, a gente vai falar da diferença entre o vegetarianismo e o veganismo, né? Existe uma confusão sempre entre esses dois, né? São parecidos os nomes, né? E tem sempre essa confusão. O vegetarianismo, a gente apenas exclui a carne, qualquer tipo de carne da alimentação. Já o veganismo, não. O veganismo, ele tira a carne e também qualquer produto de origem animal. Tanto roupa quanto sapato, enfim. E, é claro que também existem as comunidades, né? Tem gente que, no começo, por exemplo, se torna vegetariano, depois gostou da ideia e daí vai. De acordo com o estudo do Ibope, de 2018, os 102 municípios do Brasil, brasileiro, né? Eles fizeram um estudo e dá, em média, 14% da população tornando vegetariano. Isso aí, daí, mede uns 30 milhões de pessoas. Então, é muita gente, né? Que tá nesse movimento de não comer carne ou diminuição ou até mesmo entrando aí pra comunidade vegana. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos, então, as bolinhas. Agora a gente já tá fritando. Olha, gente, fica bem firminho. É muito legal o bolinho, olha. Se quiser processar tudo, também pode. Isso aí, que aí fica bem pequenininho. Bem pequenininho. Ou se quiser deixar mesmo pra, enfim, pra sentir, né? Porque aí depende muito do gosto. Tudo é a gosto do cliente, né? Com certeza. E aí, então, enquanto a gente tá fritando aqui, a Hannah vai começar a fazer a maionese. Não é isso? Isso aí. Chega pra cá, então. Pode vir. E eu vou olhando aqui pra ela o bolinho, enquanto a gente vai conversando, né? Vamos fritando. E ela vai fazer a maionese pra gente aqui. A gente pode comer um bolinho com maionese. Gente, isso é muito bom. Maionese é bom sempre, né? Com certeza. Não é? Faz diferença, não faz? Sempre um molhinho acompanhando. Ah, é bom demais. E você, quando olha o bolinho assim, lembra um bolinho de bacalhau. Né? Lembra um bolinho de bacalhau. Muito legal mesmo. Então conta pra mim. Vamos lá, a gente vai usar um abacate aqui. Ele já tá picadinho. Vamos processar ele aqui no liquidificador. Não precisa ser o avocado, não? Pode ser qualquer abacate. Não, qualquer abacate. Ok. A gente vai colocar aqui um pouquinho de óleo, pra ele poder bater melhor. Apesar de já ter uma gordura, né? Sim. Bateu. Isso aí, ele vai ficar com uma textura de creme, ó. Bem durinho. Olha que lindo. Como se fosse uma maionese. Os temperos você bate também ou não? Você pode bater ou você pode ir agregando aos pouquinhos, pra você saber o sabor, né? Que você quer. Você quer dar o sabor. Eu vou dar o saborzinho nele agora. Ok, entendi. Aí a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Não vamos colocar muito pra poder não amargar. É, lembrando que a maionese seja comum, né? A tradicional, vamos dizer assim, ou outras. O azeite tem sempre que tomar cuidado, porque amarga bastante. Vamos colocar um pouquinho de alho picadinho já. Uhum. Cheirinho verde. Hum, que delícia, hein? E um salzinho pra finalizar. Você olha, realmente a textura é muito parecida, né? Sim. Nossa, que legal. E aí a nossa maionese, ela já tá pronta pra poder acompanhar o bolinho. É bom botar um pouquinho pra gelar? Pode colocar ela pra gelar ou não. Enquanto termina de fritar ou não precisa. Então tu faz. Tá ok. Fica sempre a gosto, viu gente? Então a gente vai acabar aqui. Já fritamos praticamente todo o bolinho. Então a gente já vai montar. E pra ir pra melhor parte, que é experimentar, né? Então fritamos. A maionese tá maravilhosa. Tive que experimentar, porque não tava conseguindo esperar até agora, hein? E aí tá aqui, né? Vamos provar? Vamos, vamos sim. Que é a melhor parte. Por favor, você prova comigo, que é importante isso. E aí... Gente, quando eu olho, eu tenho a impressão realmente de um bolinho de bacalhau. Lembra muito, né? Não lembra. Os cozinhos, temperinhos... Muito, muito, muito. Vou molhar, porque eu adoro maionese. Seja do que for. Hum... Hum, hum. Esse negócio aqui é muito bom. Junto então, gente? Sozinho é bom. Mas junto é melhor ainda. Hum... Hum... Amei. Muito. Precisa de carne? Não precisa. Não precisa, é muito saboroso. Muito bom, muito bom. Achei que você sente realmente a alga, né? Sim. E aí ela lembra muito o retrogosto dela, é bem forte, né? Do peixe. A maionese ficou maravilhosa. Lembrando que, se você não gosta de um tempero, você pode substituir. Ah, né? Não gosta de... Eu gosto muito de muita pimenta. Pode pôr pimenta. Enfim, eu acho que a gente, como sempre fala, a gente dá uma base aqui e mudar o tempero é a gosto, né? E gostaria muito de te agradecer por ter vindo. A Hanna é uma excelente aluna. Daqui a pouquinho vai virar ex. Eu não gosto dessa coisa de ex, é porque eu odeio despedidas, tá? Eu odeio que os meus alunos vão. Mas é importante. Uma aluna muito inteligente, que eu acho que enquanto professora consigo visualizar que ela se encontrou. Não tinha como ser outra coisa, eu acho, porque o amor é muito grande, né? Com certeza. Gosto de confeitaria também, né? Confeiteira. Ah, sempre a gente tem um pezinho lá, né? Porque foi minha aluna lá no comecinho, sabe, gente? Eu fico com um pouquinho de ciúme. Mas tudo bem, eu entendo que faz parte. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Breve, quero outra receita de mais coisas legais, tá bom? Um beijo. Gostaria de lembrá-los que a Escola Superior de Gastronomia fica dentro do Novo Friburgo Caltrem Clube. Agora, no finalzinho de novembro e início de dezembro, a gente tem muitas oficinas legais. A gente vai ter o Festival de Brownie, teremos de salada, vai ter uma oficina de churrasco, tá super. E agora, pro Natal, a gente vai ter panetone, enfim, só coisa legal. E também começando uma nova turma de chefe executivo de cozinha. Muito obrigada, até o próximo Comer Bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí